Oi galerinha, tudo bem? Olha só, vim mostrar uma novidade pra vocês Não sei se é novidade, mas é uma novidade O carro do chope com som Top, o chope, tudo E forrozinho Forrozinho, DVD também E vou convidar aqui as mulherada Pra estar tomando comigo o chope Bora, filha! Uhul! Eita! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tão pedindo a gente, tão pedindo a gente Aquele ritmo lá, aquele ritmo lá Cadê o baixo? Isso! Que foi da palavra? Olha o chope, vai! Tão subindo, tão subindo Vai sair, vai sair, vai Vai sair, dragazinha Vai sair E aí 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 E aí